DJ Wagner, o próprio original. Galera da sétima, Fortaleza em todo dia. 126 é o de menor. O homem da escaninha qualificado então aí. Vai vendo. 127, Silvio Janiquini. Só não pode chamar ele de Jack, hein? 128 aí. É o buraqueiro, migão. Sérgio Pandiori está aí, barracão de zinho. É o procedimento. Aí o beijoca, o chofer pressão aí. Unidade 129. 130 é o coiote, hein? 111 é o culpado de César, migão. Lá de Petrolina. Seguro o culpado de César. 132 é o Vandão aí. O homem da carretinha dos dois rixos, hein? Seguro o padrão. Rio, olha. O homem que arreu a bateria, viu? Tá só no farol de milho ali. Carcule. Carcule. 133 aí. É o Ramonzinho, migão. Lá de Botumirim, hein? Tá aí, deles banchando talento pelo Brasil. Então tá aí. Segura o Ramonzinho. 134 é o China. O homem que tem medo de tomar um. Vai vendo. Só tomo de dois pra lá. E o 135 aí vai ser no Gelé, hein? Sexta parte, migão. GQE, Bahia. Cid, então aí. Segura o Gelé. 136 é o Neto Catatau. 137 é o Aladim, hein? Cenezão Rony Cargas, 2019. GQE, Bahia. I got your hair. This is what I say. The more I see this, I know more. I like to let it go. Tchau, tchau.